A CIDADE NO BRASIL Blonde em casa me faz com uma própria prova E com amorDI ilí a fazer Vai e pommente a luta com a força Ponto aqui em pé, te dar a garra E com minha casa de muita prova E com amorDI ilí a fazer fui do meu coração E ou negão fertilizer Dá uma caneta um papel e um bom instrumental Filhonestame encher joga o tempo Boto Yama niżej é o desgaste Bebcam�� vocem é hora de continuar Atrasadas elas bendem mais Tá bom de brincadeira, agora jambéi pra liquira É que amor que me tá a fazer, mas eu te duvida Por isso ali que ele prova, pra calar que estás feito, nigga Hip-Hop é minha paixão, é, minha alimento Mas eu te levá-lo como divertimento Me chama Hip-Hop É, me chama mim É falar mal de Hip-Hop É falar mal de mim Me é Jimmy, é gangsta, mas sou riba das beat Me é descontra, bom tropa, bom nega na street Hip-Hop tá tatuado dentro Minha coração, um gata larga as life Mas ele não tem uma relação, quem quer querer ouvi-lo É que o melhor tá para o ouvido, mas tá lá que ele Não é bom ponto sem nenhum palpite Nós que eu é, por exemplo, saber o que é que não dá sentido para ele Tropa para tropa, mas eu te duvida fora do corteiro Ou seja, eu te duvida, eu te duvida, só para fazê-lo Ou seja, eu te duvida, eu te duvida, só para fazê-lo Eu te duvida, eu te duvida, só para fazê-lo É com amor que me dá a fazê-lo Vai e pôr bem, me dá luta com força Ponte que me vai, me dá a largar Me cunha casa e já não te aprova É com amor que me dá a fazê-lo Vai e pôr bem, me dá luta com força Ponte que me vai, me dá a largar Me cunha casa e já não te aprova Ponte que vai, me dá luta com força É com amor que me dá a fazê-lo É com amor que me dá a fazê-lo É com amor que me dá a fazê-lo Se achou na mensagem antiga no mim É com amor que me dá a fazê-lo É com amor que me dá a cura Eu começo a sentar com a música É com amor que me dá a vida E aí pode me dá a fazê-lo É com amor que me dá a fazê-lo É com amor que me dá a fazê-lo